Música Valeu aí pessoal, sou a Tati, tudo bem com vocês? Então gente, eu tava aqui pensando o que eu ia fazer pra vocês Então assim, hoje eu resolvi gravar um pouquinho do meu almoço que eu fiz pra me almoçar Tá bom? Tô aqui em casa, tá ali o hotelzinho Então assim, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Mas eu vou falar logo, acompanha o vídeo aí, vai ser uma carne seca com cebola, tomate, cheiro verde Deliciosa, carne seca fritinha Então ó, já deixei minha carne seca de molho, já pra tirar o sal Tá? Então acompanha o vídeo aí gente Então gente Tô aqui ó, escaldando a nossa carne seca Já deixei ela de molho de um dia pro outro Então tô aqui escaldando ela pra gente fazer ela acebolada E olha isso gente, olha que carne seca bonita, olha É o verdadeiro jabá Bom gente, ó, o que que eu tô fazendo aqui? Depois de escaldada, eu tô cortando ela em tirinha Tá? Pra gente tá fazendo a cebolada Olha como tá gorda essa carne seca, pessoal Então vamos lá, acompanha o vídeo aí, hein Bom pessoal, vou fritar a carne seca na manteiga Tá? Mas se vocês quiserem, pode estar fritando com azeite, com óleo Aí, fica do gosto de vocês Eu gosto na manteiga Isso aqui é margarina, pessoal Pode fritar na manteiga, margarina, o que vocês preferirem Gente, essa carne seca aqui Eu não precisei colocar na panela de pressão, não, tá? Porque ela não é uma carne seca dura, não Ela é bem macia Mas se for aquela carne seca de ponta de agulha Aí tem que colocar, tá? Na pressão Vai ficar tudo de bom, hein, gente Quem gosta de uma carne sequinha aí, ó Delícia, né? Cebolada Vou deixar fritando aí e já volto com vocês E olha aí, gente Já fritou Eu separei aqui cebola, tomate e cheiro verde A gente vai estar colocando aqui Tomate e cheiro verde Vamos deixar fritar aí um pouquinho E já volto aí com vocês Já está pronta a nossa carne seca Olha que maravilha E é somente isso, pessoal Que eu coloco E agora vamos montar o nosso prato Uma saladinha pra acompanhar Um arroz fresquinho Arroz da hora Tá dando água na boca, não tá não, pessoal Olha isso Olha que delícia E agora a nossa carne seca Que maravilha Meu Deus Pena que tá caro Senão eu comia direto Também não posso, né, pessoal? A carne seca aumenta a pressão É lá uma vez ou outra, né? E olha aí, gente Tá pronto O meu almoço simples e gostoso De mamãe, ó Carne seca Cenoura Pepino Tomate Tá pronto o meu almocinho Estão servidos Olha isso Que maravilha Carne seca feita na manteiga Então vamos degustar Estão servidos, pessoal Temperar a nossa saladinha Hum, que delícia Um pouquinho de sal E olha como ficou E esse é meu almoço de hoje, pessoal Hum Gente, que delícia De carne seca Hum Estão servidos Pessoal, um prato muito fácil de fazer, né? E fica uma delícia Uma saladinha Pra acompanhar Eu amo carne seca, gente Amo Não foi à toa Que eu casei com o Jabá O apelido do meu marido É Jabá Vocês acreditam nisso? E hoje Esse prato Foi uma homenagem ao meu marido Jabá Pessoal, não dá nem pra parar de comer Hum Então é isso aí Comidinha fácil, gostosa Façam aí na casa de vocês Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Curte aí Tá bom? Não deixa de se inscrever no canal Que Deus abençoe muito a vida de vocês Tá? E um beijo pra todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal E eu vou ficando por aqui, hein? Com a minha comidinha Hum